Outra coisa completamente fake na televisão pode ser o tal do playback, quer dizer, você pode acreditar que uma pessoa tá falando, como naquele filme brasileiro de 1930, ou que uma pessoa tá cantando sem selo, por exemplo, agora o Quiabo vai cantar a fã do filme. Eu não gosto de playback não, rapaz! Então, coisa do Quiabo, vamo lá! Pronto, tá aí, o Quiabo acabou de cantar, tá bom? Oi, rapaz, tá bom no playback? Playback, brincadeira, hein? Ensino forte dá resultado, quer ver?